Música Fala rapaziada do canal Pena Lata, beleza? Bem vindo a mais um vídeo, eu estou com o meu charazão aqui com o seu OHC, Motherfokers, tubo bruto, tubo virtual também, é tudo, ele está com esse OHC brabo, já tivemos vídeo com ele no canal andando em Samambaia, no Radical Park, já teve essas brincadeiras, onde é que dava, deu e convidei ele hoje para a gente dar uma voltinha na rua, aquela voltinha de leve, só para mostrar o tubo virtual trabalhando, só para mostrar mesmo, dando aquela virtualidade básica, normal, está tranquilo. Isso aí, ali na preparação, o OHC, o que foi feito ali, pistão, biela? O OHC com pistão forjado, né, somente pistão forjado, cabeçotezinho preparado de leve pelo Júlios Cabeçote, né, adulto feito, e comando original, motor original, o resto do motor original também, e só, injeção, injetado, intercooler, uma turbinazinha pequenininha, ali é uma 42? É uma 44, né, 44, 49, é uma PL, né, PLzinha básica, né, isso, e é o que faz a brincadeira da... Um sorrisão ao bater no rosto ali. Exato, dá aquela ativada na adrenalina, né. Top, então, para lá em adrenalina, vamos dar uma voltinha, vamos no pé na lata? Bora, bora, agora. Bora para as ruas. Rulizão de turbão, e olha aqui, droga é o Braia. E tá andando quanto de pressão, Léo, aqui? Aqui tá com 1,5, 1,6, arrochar muito aqui, ele cede no 1,6. Dizem que é muito, né, mas é o que eu tô tentando aí, ó. E esse carro aqui, tu usa ele no dia a dia mesmo? No dia a dia, pra passear. E a gata, gosta do carro? Rapaz, ela testa tanto que, você vê aí, ó, pra onde que eu vou com o Chevette, ela vai junto. Quer aprender a fazer drift. Não pode falar, não posso ligar o Chevette na garagem, que já pergunta pra onde que nós vamos. Mulher massa, viu? Não, mas isso é bom, velho. Porra, muito bom. Isso é bom, ainda mais poder compartilhar o que a gente gosta, velho. Exatamente, velho. Troca a peça. Sem frescura? Sem frescura nenhuma, ó. Lava-carro junto, não tem essa. Ali é parceria, viu? É, acho que é a melhor coisa que tem, a gente poder ter uma parceira assim, velho. Graças a Deus, não tenho do que reclamar dessa vez. Eu acho até estranho, porque é diferente de muitas. Sim. Que prefere que vende do que incentivar. Tipo isso. Pô, ele é bem caladinho, velho. Só se arrochar muito, né? Ele é, assim, eu gosto dele mais calado, né? Apesar que tem o escapamento, escapamento de inox. Ele faz um barulho mais grosso, mas eu gosto dele mais caladinho mesmo. Sem muita frescura. É bom que é até difícil acreditar que é turbão. Justamente. As pessoas só veem quando a turbina dá uma assoviadinha devagar. Eu quero que você, velho, fique assim. Que o bicho tá brabo. Pra nada, mano. Tá de boa. Tá doido, velho. E o carro tava muito sábio, velho. Tá legalzinho, né? Tá legal. Suspensãozinho da Impact. Muito gostosinho de conduzir o carro. Não fica com aquele carro sucateando igual tava pulando, sacudindo. Tá durinho, velho. Aí colocou a bucha de PU. Tudo. Tudo na PU. Tudo. Bucha de PU desde quando eu comprei o carro original. Naquela época eu paguei R$129,00 no kit. Frente e traseira. Tudo. E hoje tá R$600,00. Tá. Rapaz, eu quero que o meu fique assim. Pelo menos 50%. Já tá, né, mano? Não, falta um pouquinho ali ainda. O carro, o senhor tá massa pra caralho. Pô, o meu tá faltando arrumar a traseirinha dele ali. Aí a balma de pressão ali, HKS. HKS. Ela segura bastante. Caladinha, só quando o trem... Abre o bico. Só quando tem uma coisa no bico que ela... Ela abre o bico aí. Dá um sorrisinho dela. Óbvio de mar, velho. E ela massa que... Ela abre depois de um quilo. Aí sim, velho. Então, até um quilo aí. E ela fechada. Acho que até a pegada fica melhor, né? Fica, pô. Fica melhor que ela. Ela abriu o bico é porque o negócio ficou sério. É assim que a gente gosta, velho. E embreagem? Originalzinha? Como é que tá? A embreagem é original do Opala. 92 seis cilindros. Onde você pisa na embreagem aqui, o pedalzinho fica leve. Mais leve do que carro original. Novo, né? Sim. E não força tanto. E segura o tranco. As brincadeiras no Radical Park. E já tem o quê? Tem três anos que eu tenho... Mais de três anos que eu tenho essa... Essa embreagem. O máximo que eu fiz foi trocar a lona no meado do ano passado. Né? São mais de três anos andando, né? Eu acho que tem... Tem que gastar, né? Tem que gastar, né? Tem. E não patina. O que eu acho legal é que não patina. E aí no motor também ali tá tudo... Tem o quê? Tem pistão? Ah, pistão forjado. Pielo original. Pielo original. O cabeçote retrabalhado lá no Júlio, o cabeçote. Aumentei as válvulas. Não foi nem porque eu quis uma auto-performance. Foi porque as originais já estavam muito baixas. Entendi, velho. Tive que aumentar. Mas só tem feito só duto mesmo. De escapamento. O resto é tudo original. Comando original. Tudo tranquilo. É... Sem esse excesso de... De coisa, né? Nem tudo fica... Sim. Fica agradável. É o suficiente pra brincar, né? Cara, tá mais do que suficiente, né? Pra mim tá bacana. O que tem a mais foi... Foi coisas que... Que apareceram aí. Oportunidade. Falei, vem cá. Pois vem, né? O intercúleo também. Foi quase de graça. Então, vou colocar. Ó, velho. Foi bem bacana mesmo. Top mesmo, velho. Parabéns, velho. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.